Para customizarmos esses potinhos de garrafa PET, nós vamos precisar de tesoura, um potinho, esse potinho eu já fiz aquele acabamento com ferro, se vocês quiserem ver o vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo, cianinha, fita de cetim, essa fita ela é branca com as bolinhas vermelhas, vamos precisar de passa-fitas, esse passa-fitas ele é vermelhinho com as bolinhas brancas e vamos precisar de cola também, cola quente, é muito fácil customizar esses potinhos, nós vamos colocar a cola quente na borda do potinho, vamos colocar a cola assim bem fininha, depois vamos colar a cianinha, sempre apertando um pouquinho para que ela fique bem, o processo é o mesmo, é colocar a cola quente, em seguida colocar a cianinha e apertar um pouco para que ela fique bem, vamos colocando e apertando um pouquinho, com cuidado para que a cola não saia da parte da cianinha, que daí ela vai ficar muito feia, então tem que ser uma linha bem fininha de cola, para que o acabamento fique perfeito sempre apertando quando chegar ao final, quando juntar o pedacinho da cianinha no outro, a gente cola até o final final, depois coloca um pouquinho da cola mais abaixo e continua colando assim a cianinha e aí 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 e aí